Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje o nosso debate é sobre o ano de 2015 na literatura. E a gente revê também a participação da cantora Valéria Houston, que comemorou 10 anos de carreira neste ano. Bom, e para falar sobre a literatura neste ano de 2015, a gente recebe o escritor e jornalista Luiz Gil, nosso colega da rádio FM Cultura, e os escritores Diego Grando e Ricardo Silvestrin. Vamos começar falando sobre literatura gaúcha com o próprio Gil, que teve a missão durante o ano todo de trazer lançamentos nacionais e também regionais, e a missão agora de separar para esse programa especial alguns poucos lançamentos. Uma missão difícil, né Gil? É dificílima, é dificílima. Na verdade teve muita coisa boa aí ao longo de 2015. Eu selecionei três relançamentos, né, porque eu acho que também relançar, lançar um olhar para livros que já foram publicados é importantíssimo. O primeiro deles, Tratado da Altura das Estrelas, do Simval Medina. Simval Medina, na minha opinião, é um dos grandes autores nacionais que nós temos aqui. Ele mora em São Paulo já há bastante tempo e nesse livro ele volta para o século XVI, né, pouco depois do descobrimento do Brasil, a história dos navegadores, né, do Carvalho, do seu filho Carvalhinho. O Carvalhinho seria o primeiro brasileiro, né, filho de um europeu com uma nativa. E é um livro extremamente bem escrito. Ele ganhou em 99 o primeiro prêmio Zafari Bourbon, né, de literatura lá de Passo Fundo. E foi relançado esse ano, foi uma grande iniciativa, estava um pouquinho esquecido esse livro, voltou às prateleiras, né. Outro, aí, mais dois livros, esses bem recentes, foram lançados agora há pouco, né. O Resgate da Obra do Jaime Caetano Brown, grande poeta gaúcho, né, um cara ligado ao rádio também, ao nativismo. E está saindo aí os dois primeiros volumes desse relançamento da obra dele, com o Brasil Grande do Sul e de Galpão em Galpão, duas obras marcantes do Jaime Caetano Brown em relançamentos aí, super importantes da esfera editora de artes. Outro detalhe importante nesses livros, Domício, tem CD. Os livros vêm com CD com a declamação dessas poesias, que eram muito orais, né. A gente escutava no rádio, inclusive, o Jaime falando essas poesias. Outro lançamento importante, né, um outro resgate importante que eu selecionei, é o Que Falta Que Ela Nos Faz, né, um livro sobre a Maria de Norá, que foi uma grande autora que nós tivemos aqui, especialmente nos anos 70 e 80, quando se fala de literatura infantil e juvenil, né. Eu acho que todo mundo, em algum momento da sua adolescência, da sua infância, leu algum livro da Maria de Norá. Então é importante que se volte a falar dela, se volte a pensar na obra da Maria de Norá através desse livro, né, que foi organizado pela Patrícia Pitta. Nesse livro tem fotografias, tem ilustrações, tem a poesia dela, muito interessante, trechos de livros, fazendo aí um percurso... Publicações inéditas também, né. É, um percurso da trajetória dessa autora, que é sempre bom a gente comentar, falar, resgatar a obra da Maria de Norá. Bom, e caímos na seara do Silvestri, né, falando em literatura infanto-juvenil, podemos pegar esse gancho por aí e já falar contigo, Ricardo. Uma das minhas searas, né, que é o sublinho na Maria de Norá, que além de conhecerem a obra infantil e juvenil dela, que é a poesia, que é a minha outra seara, a principal seara, né, que é a Maria de Norá, tem uma produção de poesia também, tem vários livros dela, e era uma poesia comunicativa, com os aprendizados do modernismo, né, e ela, essa produção infanto-juvenil dela, porque o mercado infanto-juvenil acontece, as escolas adotam, então ela ficou muito conhecida nessa área infanto-juvenil, tinha uma coluna também no jornal, né, em que ela comentava a produção infanto-juvenil, mas ela tem uma produção de poesia, que é das boas produções da geração dela, na área da... Muito amiga do Mário Quintana, né. Muito amiga do Mário Quintana, na geração dela, né, a geração, ela que pega um pouco do Paulo Lecker filho, né, geração ali dos anos 50, né, que ela produziu um bom trabalho de poesia. E para seguir na poesia, então, aqui nós estamos nesse cenário aqui do Rio Grande do Sul, eu destaco quatro lançamentos que houve em 2015, né. Um é o livro de estreia do Jorge Frois, o Jorge Frois foi lançado pela editora Vidráguas, né, o livro se chama Estamos Kits, né, e o Jorge Frois deve estar pelos 50 e poucos anos, e sempre escreveu, e quem é do meio da poesia já conhecia o trabalho do Jorge Frois, mas ele nunca tinha reunido em livro, né. E é uma poesia clara, quando eu terminei de ler, até comentei assim, olha, se dá vontade de pegar esse poema e mostrar para os outros, olha, é assim, ó. Tem muita gente escrevendo poesia, escrevendo poesia, e querem isso, não, aqui, ó, tá, lê esse poema do Jorge Frois aqui, ó, é assim, tá. E tem um recorde interessante, desculpa te interromper, que tem essa identificação do Jorge Frois também com as questões etno-raciais aqui do Rio Grande do Sul, tipo, ele está envolvido muito com o supapo poético, todas essas questões também, enquanto autor negro. Com o supapo, e alguns poemas se referem a isso também, né, mas sobretudo são bons poemas, né, na temática, porque muitas vezes o Kenny, ah, porque escreve sobre isso, ele é importante. Não, ele escreve bem sobre isso, que é importante, né, senão ele não seria importante, como autor, como poeta, né, a questão, claro, que é importante também, né, mas ele realiza muito bem, assim como Oliveira Silveira realizava muito bem essa temática, assim como Ronald Augusto realiza muito bem essa temática também, né, mas eu acho que é uma novidade, vale ir atrás da editora Vidráguas, né, é só procurar ali no Facebook, editora Vidráguas, da Carmen Pressoto, São Mosquitos, um excelente livro do Jorge Frois. Depois, também em 2015, o Ricardo Portugal lançou A Face de Muitos Rostos pela editora Patois. O Ricardo Portugal, agora quando se refere ao Ricardo Portugal, ah, ele é diplomata e ganhou o jabuti de tradução da poesia chinesa, mas o Ricardo, isso porque, essa é a vida do Portugal nos últimos anos, porque o Ricardo Portugal é daqui, formado em letras, na URGS, comigo, com o João Ângelo Salvadori, com, né, que tem toda uma, na época lançou a editora Colírica, que era a editora que lançou nossos três livros iniciais, e o Ricardo Portugal foi da banda Os Três Poetas, que é a banda anterior aos poetês, eu, o Ricardo Portugal e o Alexandre Brito, e aí ele lançou alguns livros nesse período, e ultimamente o trabalho dele apareceu mais como tradutor de poesia chinesa, ele e a esposa dele, a Tang, que também traduzem. E agora ele lançou novamente um livro forte da poesia dele, ele já tinha lançado outros livros legais também de poesia, e esse é um livro muito forte e a Face de Muitos Rostos, esse poema que dá título ao livro, é um poema que fala sobre esse acirramento e esse renascimento de um discurso fascista no Brasil contemporâneo, né, é um poema longo, que com a contundência para tratar, para enfrentar esse momento. Todos os dois lançamentos, Silvestrinho? Lançamentos de 2015. Depois, ainda em 2015, o Ronald Augusto lançou Nem Raro Nem Claro, pela Botecanes Editora, e é legal que o Ronald veio mantendo uma produção anterior a isso, teve o Impresso do Visitante, e anterior teve a reunião dos quatro primeiros livros dele com o Caio de Costas, então é legal que ele se mantenha ativo e sempre com aquela produção inquieta, e aquele texto que propõe dificuldades para o leitor, também com muita ironia no fundo, com muita leveza, embora pareça um texto indevassável, tem um autor ali se divertindo com a escrita. E também, esse ano, Poema Pássaro, da Juliana Meira, que saiu pela editora Patois, saiu no início do ano, e não é o primeiro livro da Juliana Meira, porque ela tinha outros livros pequenos, mas ela reuniu nesse livro com mais inéditos, e é uma poesia concisa, com muita qualidade, escrever poema curto também é uma coisa difícil de ser bom, e poucos autores conseguem isso, e a Juliana consegue. Então, esses são meus quatro lançamentos de poesia, Jorge Frois, Estamos Kits, A Face de Muitos Rostos, do Ricardo Portugal, Nem Raro Nem Claro, o Ronald Augusto, e Poema Pássaro, da Juliana Meira. Bom, o Diego também tem os seus destaques, entre eles, não só publicações, mas também fatos e questões pertinentes ao mercado literário ou à literatura como um todo aqui no Eu começo, então, por dois lançamentos, já que o Silvestrini falou da poesia, eu falo dois livros que acabam se tocando, que são em prosa, lançamentos de autores gaúchos desse ano, um deles é o do Reginaldo Pujol Filho, só faltou o título, que saiu pela Record, acho que no mês de outubro, que é um livro que faz uma certa brincadeira sobre o próprio mercado editorial, citas editoras, enfim, essas coisas todas, e um outro livro, que acho que saiu duas semanas depois, o livro do Paulo Scott, que não está mais aqui, mas é gaúcho, foi a Porto Alegrense, o ano em que vivi de literatura, que também tem um pouco essa discussão sobre o mercado literário, um cara, um protagonista chamado Graciliano, um cara que ganha uma bolsa literária e aí ele fica vivendo, digamos assim, de loucura, vivendo a sua fama de rockstar literário, são dois livros que, de certa maneira, se tocam, porque acabam se voltando sobre o próprio meio, né? Mas acho que esse ano teve duas coisas, enfim, foi o ano que teve um discurso da crise econômica e tudo mais, e os eventos, por vezes, sofreram ou encamparam esse discurso, né? Acho que tem um fato a lamentar que foi o cancelamento da Jornada Literária de Passo Fundo esse ano, poxa, um evento que fechou aí mais de 30 anos, um evento bienal, e que por questões econômicas foi cancelado, né? E acho que tem que saudar o fato de que um evento especificamente aqui em Porto Alegre, que conseguiu se manter, apesar de tudo, foi a Festival Literária, que já teve a sua oitava edição, então já está meio consolidado na agenda de Porto Alegre, e que certamente em 2016 vai estar aí também. É a nossa feira do livro que ficou num discurso, pareceu empobrecida, uma diminuição do número de bancas e, ao mesmo tempo... Os números foram positivos, né? Deu uma encolhida, de fato, mas funcionou dessa de qualquer maneira. Então, um cancelamento, uma manutenção e a feira ficou, parece, entre as duas coisas. É seguramente o mais tradicional dos nossos eventos literários, a gente tem que saudá-la sempre, apesar dos percalços e dos problemas, né? Bom, partindo para o cenário nacional, rapidamente, que a gente deu um espaço concerto, que eu acho que é fundamental a gente dar para a literatura feita aqui no Rio Grande do Sul, ainda mais nós dentro da TV pública, mas vamos tentar, vamos um pouquinho além. Interessante também que a gente falou de literatura feita por gaúchos, mas não feita no Rio Grande do Sul também, né? Tipo, isso é interessante ver que a gente tem uns bons autores que já estão em outros estados, mas ainda tem esse laço com o Rio Grande do Sul. Mas fora isso, o que mais tempo? Como sabe, o caminho inverso agora, volta contigo. Tá, eu vou lembrar de duas coisas. Uma é uma exposição, o Silvio Seren também estava nela, uma exposição que aconteceu em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa, chamada Poesia Agora. Uma exposição que reuniu 500 poetas contemporâneos do Brasil, desde aquele cara que publicou um poema num blog, até um cara super consolidado na poesia brasileira, como o Silvestrin. Então, uma exposição, uma coisa muito curiosa. Não sei se chegou a estar por lá, Silvestrin. Não, só pedi para me mandarem fotos. Eu passei por lá. É muito curioso, né? Porque, enfim, poesia, mas a poesia é colocada no museu. Sim, ao mesmo tempo está paralelo o evento negativo de recente que é o recente do museu. Na semana passada, eu achei muito triste também, sobretudo porque eu não conhecia o Museu da Língua Portuguesa e fui para lá em virtude da exposição, para participar de umas leituras também. E, puxa, é um negócio impressionante, a Estação da Luz toda é um negócio muito bonito. E aí, de repente, a gente perde, ou perde pelo menos temporariamente, um espaço cultural importante para a literatura brasileira também. Rapidinho, Silvestrin, para a gente... Eu acho que tem um mercado editorial, tem esse crescimento das pequenas editoras, como a Editora Patois, por exemplo, de São Paulo, que é um fenômeno, né? Ele já... Publica muita poesia, né? Publica muita poesia e vários autores novos também, alguns consolidados, mas é uma editora de um homem só, que é o Eduardo Lacerda, que é também poeta e que atua muito no Facebook. Então, tem uma comunidade toda em torno dessas publicações, que contrasta com o fechamento da Cossack Naif, que é uma editora que foi alçando voos e mais voos, tendo um padrão de edições e de publicações bem criterioso, né? Mas, então, eu... Porque deu essa espécie desse luto, ó, fechou a Cossack Naif, triste que fechou, né? Mas eu contraponho a Cossack Naif, editoras como a Patois, que estão lançando a literatura contemporânea, né? E acontecendo, fazendo circular essa produção no mercado. E também com os grandes eventos, temos os grandes eventos, talvez não tiveram tanta força, mas os pequenos eventos como a Festa Pô estão aí, estão se consolidando. Claro. Gil, para encerrar... Para encerrar, rapidamente, falar de dois livros novos, né? O Jeito de Matar Lagartas, do Antônio Carlos Viviano, um excelente contista, talvez o melhor contista brasileiro em atividade. Esse livro foi lançado pela Companhia das Letras, ganhou prêmio há pouco. E de saudar também o relançamento da obra do José J. Veiga, né? Grande autor brasileiro, a Companhia das Letras também está relançando a obra dele, contos e romances, né? E é um cara fundamental que estava um pouquinho esquecido, nos anos 60 e 70 ele fez bastante sucesso e tal e lentamente foi desaparecendo das prateleiras, agora está voltando em edições de luxo e capa dura, bem bacana. Bom, agradecer a presença de vocês, Gil Silvestre, em grande. Obrigado. Lembrando que amanhã a gente fala sobre artes cênicas aqui nesse debate, revendo as coisas mais interessantes do ano de 2015. Obrigado para vocês, um bom ano de 2016. A gente também. Bom, a gente segue com o Newton Silva. Newton, por favor. Bem, agora a gente revê a participação da cantora Valéria Houston, que comemorou 10 anos de carreira neste ano. Confira. Se às vezes uma pessoa me nota na rua E lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só um ano. Um jeito de agir estranho, há seres que se surpreendem como espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só um ano. Um jeito de agir estranho, há seres que se surpreendem como espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim Por desfrutar da liberdade de viver pra mim E depois pra você e depois pra você E se meu jeito te incomoda Digo e repito a toda hora Eu adoro ser essa pessoa que você detesta Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa E não tenho pressa, pressa nenhuma Para de meter o bedelho onde não te interessa A minha alma é pura, pouco me importa Se sou controversa Eu não tenho culpa E não tenho culpa E não tenho culpa Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim Por desfrutar da liberdade de viver pra mim E depois pra você E se meu jeito te incomoda Digo e repito em boa hora Adoro ser essa pessoa que você detesta Então para de meter o bedelho onde não te interessa Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa E não tenho pressa, pressa nenhuma Para de meter o bedelho onde não te interessa Minha alma é pura, pouco me importa Se sou controversa Para de meter o bedelho, para de meter o bedelho Para de meter o bedelho onde não te interessa De volta com a Estação Cultura A nossa música ao vivo de hoje é com a Valéria Houston Ela comemora seus 10 anos de carreira Tudo bom, Valéria? Tudo ótimo! Vamos começar a parabéns, né? Muito obrigada! Essa carreira musical, nessa vida de música não é fácil Pois é, e eu só tomei conhecimento que eu ia fazer 10 anos de carreira Quando eu estive aqui no Radar E o Pia falou assim Pois então, desde 2005, esses 10 anos Eu pensei, meu Deus, eu não tinha me tocado Porque eu tinha passado tão rápido aqui em Porto Alegre para mim E está sendo uma coisa incrível Porque eu voltei a 2005, quando eu cheguei aqui Para fazer essa retrospectiva musical E daí saiu esse show Pois é, são 10 anos de carreira em Porto Alegre Em Porto Alegre Já são muito mais de 20 Eu canto desde os 6 anos de idade Profissionalmente desde 2000 Mas eu canto desde os 6 anos E participei de festivais desde os 6 anos Então é um pouco mais assim Mas Porto Alegre, 10 anos Mas Valéria, nesse teu contato com a música Que referências? Porque no teu nome lá já está o Houston, né? Pois é É uma referência fortíssima Mas eu queria saber, em especial com relação ao teu repertório Na medida que você está fazendo um show que comemora esses 10 anos E traz aqui, como a gente viu Antes do intervalo, né? Uma música da Adriana Defente Que é controversa Isso, é Pois então, agora esses 10 anos eu resolvi que vou apresentar canções inéditas Então vão ter 4 ou 5 canções inéditas Para a gente estar se preparando para gravar alguma coisa Que está se ensaiando isso há tanto tempo Mas agora vai sair Como referência tem muita coisa Porque eu venho de uma formação Eu sou era cantora de baile De banda de baile, né? Lá tu tem que cantar de, sei lá De Whitney Houston a Joelma Então tem que ser de tudo um pouco Nesse show, o que eu procurei pegar aqui Foi as minhas referências aqui da capital, né? Então eu homenageio 10 nomes Na verdade são 11 nomes Da noite do transformismo LGBT E outros artistas Como a Defente, né? Que passaram pela minha carreira nesses 10 anos Desde o primeiro show que eu fiz lá Até o último Eu vou, então, cantar as músicas que eles mais dublaram E eles vão estar na plateia Também vai ser bem interessante Curiosidade nossa Que antes de tu chegar a Porto Alegre Qual era a cidade onde tu estava? Santo Ângelo Eu sou de Santo Ângelo E é engraçado, assim Eu vi a minha trajetória de Santo Ângelo até aqui Porque parece que foi ontem, assim Eu me lembro de eu vindo pra cá Sem nem ter dinheiro pra pagar a minha passagem Pra chegar pra aqui E hoje as coisas acontecendo na minha vida E eu vou tentar mostrar um pouquinho de cada coisa, assim As dificuldades e as coisas boas Eu procuro sempre mostrar o que é melhor, assim Que é de mais alegre, mais agradável Agora vai mais uma passagem da tua vida Que a gente lembra também do Festival da Aliança Francesa E agora toca uma música em francês Então a gente escuta essa música Que depois a gente conversa mais um pouco Vamos lá então, vamos lá Quando cultures GAÇAS O que é ему dizer que a minha vida não viva pra grand RAM Não como oiman a небольшor Ele me dizer que é tempo de igreve É אinho Que de nossos chagrin Eles fiam mesmo Por tudo Alguém me disse que tu me amas encore Alguém me disse que tu me amas encore Seria-se possível, então? Alguém me disse que a distância me que bem denu Que ele não dê nada e que não prometeu Para o trabalho, a portada de mão Alguém me disse que eu me amas encore Seria-se possível, então? Alguém me disse que tu me amas encore Seria-se possível, então? Alguém me disse que tu me amas encore Música Música Valéria, o nome do show é... Obrigada. Hashtag obrigada. Para dar uma modernizada. Na verdade, eu escolhi esse nome porque eu só posso agradecer. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser agradecer todo mundo que passou pela minha vida, tudo o que aconteceu. Eu só posso agradecer. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser agradecer por tudo isso que aconteceu comigo e vem acontecendo ainda. Pois é, essa passagem pela França, essa passagem pelo francês, esse festival da aliança francesa também meio coroou a sua carreira, de uma certa forma. No momento crescente, apareceu bastante o destaque. Foi uma coisa muito louca, porque eu jamais... Sabe quando você sonha com uma coisa e não consegue assimilar muito? Quando eu coloquei os pés em Paris e era noite, eu passei na frente da Torre Eiffel e a torre só se ilumina de hora em hora. E quando eu passei na frente da Torre Eiffel e ela se iluminou, eu pensei, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Porque era um sonho, e no show também vai ter uma homenagem à aliança francesa por tudo o que aconteceu comigo. E foi realmente a cereja do bolo nesses dez anos. Para o ano que vem, lá para março, ano que vem, eu estou preparando um espetáculo bem brasileiro que eu vou levar para a Alemanha, receber um convite para ir para a Alemanha. Não sei nem como eu vou fazer para conversar, mas... E eu estou com esse projeto agora para março, ano que vem também. Então, tem muita coisa para fazer. Vale lembrar também que, dentro desses dez anos, tem uma parceria com o Ere, que está aí junto. Pois o Rafa vai virar patrimônio. É que nem aquele moço que estava arrumando o som aqui que vai virar patrimônio da TVS. O Rafa já está assim. A gente começou... O Rafa estava desde o primeiro dia que eu cantei aqui em Porto Alegre, lá no Venezianos. Ele cantava lá no Venezianos. E aí a gente começou a tocar juntos depois de uma série de coisas que aconteceu. porque eu, olha, já passei por tanto músico aqui em Porto Alegre. Eles são homenageados também no show. E aí, um tempo depois, o Rafa começou a tocar comigo e a gente já está... Obrigado a vocês pela participação. Tchau e até mais. Por favor, para encerrar. Vamos lá. Agradecer a todos os meus parceiros de palco, Leonardo Nunes da produção, Ian Carla do figurino, os músicos. Subo nesse palco, minha alma cheira tal como o cubo de bebê, de bebê, minha aura clara. Só quem é clarifidente pode ver, pode ver. Trago a minha bunda, só quem sabe onde é a Luanda, saberá me dar valor, dar valor. Vale quanto pesa, pra quem pressa o louco, o bumbum do tambor, do tambor. Fogo eterno pra fulgentar, o inverno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inverno fora daqui. Fogo eterno pra fulgentar, o inverno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inverno fora daqui.